Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui em Flagratiano trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, vocês não tá tendo vídeo, lá vai eu dar desculpa porque não tá tendo vídeo Mas aí, eu queria deixar algumas coisas claras aqui pra vocês, tá? Uma das é que eu me mudei recente e a casa que eu achei que eu ia ter paz e tal Realmente eu tenho paz, realmente eu tenho um tempinho a mais, digamos assim, sem barulho pra ser gravado O problema, galera, é que é o seguinte A casa é muito quente, então eu tenho que estar com o ventilador ligado direto Eu nem sei como é que esse vídeo vai ficar Então, eu tô indo aqui, tô indo certo Então, nem sei como o vídeo vai ficar, esse vídeo aqui tá sendo o primeiro vídeo depois que eu me mudei Então, vamos ver como é que vai ficar Dependendo de como ele ficar, vai ter mais vídeo, dependendo de como Não sei como é que vai ser Eu vim pro lado errado Então, galera, esse vídeo aqui é o seguinte Eu fui lá na página do... na página não, desculpa, no canal do Trollando E sugeri um vídeo e eu não achei que ele fosse fazer o vídeo que eu tinha sugerido A zoeira maruta lá que eu sugeri pra ele fazer Mas ele fez, né, que era pegar um cargo bob, entrar na... no forte zancudo Meu Deus, eu tô... é... 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 entrar no forte zancudo Pegar um tanque, né... e... e sair o tanque e tirar o tanque fora do forte zancudo e zoar com a galera Ele não fez assim, mas a maneira que ele fez também ficou muito legal Ele pegou um cargo bob e foi... e saou a galera pela cidade Então, eu fui lá e comentei e disse a ele que eu ia fazer um vídeo mostrando... e saando o... o tanque no forte zancudo Então, qual é o segredo aqui? Vamos tentar primeiro achar um cargo bob, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar até aqui, vou ver se aqui tem um cargo bob Se aqui tiver um cargo bob, a gente continua a zoeiragemzinha marota Se não, eu vou dar uma cut... eu vou dar uma cortada aqui no vídeo E quando eu encontrar um cargo bob, eu volto Vamos ver logo se tem aqui Deixa eu ver Tem um buzzard ali H1, H2, H3... não tem, né? Então, vamos ver aqui... aqui tem um jat... um jatinho... vamos lá Beleza, então galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um corte e quando eu encontrar um cargo bob, eu volto E a zoeira continua, beleza? Segura aí Voltamos aqui rapidinho galera, só pra atualizar Agora vamos... já fui em todos os possíveis cantos aqui em Los Santos que poderia ter o cargo bob E não tinha, então vamos pegar aqui o jatinho, vamos lá pra St. Shores e depois pra a outra cidadezinha lá em cima que eu não lembro o nome Mas vamos atrás de um cargo bob, se eu não encontrar um cargo bob... Meu Deus, eu tô me engasgando muito Se... Não encontrar um cargo bob, eu vou ter que entrar no Fort Zancudo de qualquer jeito E vou tentar achar um cargo bob dentro do Fort Zancudo Não é lá a melhor opção, mas é o que sobe, não é verdade? Beleza, lá vai o cut e já 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 de volta Pousando aqui em St. Shores, olha só o que eu acabo de encontrar pessoal Temos um titã e temos um cargo bob Vamos atrás do cargo bob Agora eu vou fazer o seguinte Agora que já estou com o cargo bob Vou agora atrás do Fort Zancudo Então não vamos entrar no jump cut Mas vamos pra um timelapse Que hoje eu sou gringo pra caralho que eu tô falando os ingrês Né? Então lá vamos nós, já já gente volta E chegamos aqui Na... No... Quase no espaço aéreo do Fort Zancudo Todo mundo sabe, entrou no Fort Zancudo automaticamente são cinco estrelas E agora o cachorro da vizinha tá latindo ali E então, o que a gente pode fazer pra entrar no Fort Zancudo e não pegar estrela? Já fica aí a ideia pro trolando Caso ele queira fazer um segundo vídeo Lá pegando o caça e tacando o puteiro na cidade Você vem aqui e você vai ligar para o Lester E vamos pedir para que ele... Ahm... Carê, 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 carê Fazer carro não Policiais fazem vista... Fazem vista grossa Vocês pagam cinco milhão E você tem três minutos Para os policiais fazerem vista grossa Então você entra aqui no Zancudo De Buenas O complicado vai ser encontrar um tanque nesse meio tempo Aqui Aqui o tanque Oh, oi Baixa o guincho E vamos levando o tanque galera Por quê? Porque uma coisa que é escrota no GTA E eu vou mostrar isso pra vocês Depois É o seguinte O tanque no GTA Não tem peso Ao contrário do Kuruma blindado Que é um carro extremamente pesado Então, isso... Ahm... Também já serve como denúncia aí Vocês podem ver Eu estou arrastando um tanque mesmo Olha aqui Né? Então Acho que nesse mesmo vídeo Eu vou pegar o meu Kuruma E vou mostrar a vocês como é Agora Deixa eu ver como é que eu faço Pra parar esse tanque Olha só Ele parou Minha nossa Pessoal Minha Nossa Rala fora Pilantra Perdeu Um tanque Né? E agora Vamos tacar um puteiro Né? Vamos Vamos fazer Deixar os caras Doidos Galera Como vocês podem ver Eu estou no servidor privado Por que eu ando jogando Servidor privado? Tá com muito Hacker galera Não tá dando Pra jogar em servidor Com Normal Problema senhor Não tá dando Pra jogar em servidor normal Então galera É assim Prefiro tá jogando em servidor privado Mas assim Óbvio Que agora sabendo que a Rockstar Não tirou mais Ainda né? Esse problema Do tanque não ter peso Pra o cargo bob Eu vou Fazer um outro vídeo Fazendo isso aqui Em servidor Público E vamos Tacar o puteiro Servidor público Por enquanto Vamos só fazer Uma zoeirinha engorda Vendiria Rápido Borrachudo No GTA Nos Nos polícia Caralho Foi bonito agora Foi bonito pra caralho Então Fica a dica aí Leo Viu que dá pra fazer Eu espero que Realmente você faça Um vídeo agora Pegando o tanque E tacando o puteiro Lá em servidor público Como vocês puderam Ver O jogo Ainda continua bugado Lembrando ao pessoal Que for Fazer isso O tanque Também não é um Um excelente Veículo Ele destrói Não tão fácil Mas Nada que 5 C4 Nele não resolva Então ele explode Então cuidado aí Quando vocês vão Tentar fazer isso aí Opa Bati Mano Mas tá muito foda Derrubando Helicóptero Com o tanque Tô me sentindo Enganchou o tanque Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca Então galera Acho que esse vídeo já mostrou o que tinha que mostrar As coisas que eu tinha pra falar pra vocês Eu já falei pra vocês Eu não sei como é que vai ficar Agora o canal Porque a casa é quente E eu tenho que ter a ventiladora ligada direto Eu nem sei se estou no meu ventilador aqui Sim eu não sou rico Eu não tenho a ventiladora Vocês devem saber o nordeste aqui Caralho Ihhh Tá morrendo já o tanque Tá morrendo Ihhh O tanque tá morrendo já Como é o tanque em primeira pessoa É assim Nossa O tanque já tá lento Lembrando ao pessoal também Que for fazer essa E já era Já era Vamos agora fazer o que Liga pra o Lester Não deu tempo de ligar pro Lester Tá aí Me fodi Então Galerinha Esse vídeo vai ficando por aqui Tentem fazer Vocês também Beleza Como eu disse Eu tô servidor privado Não tô servidor público Eu queria estar no servidor público Pra estar atacando um puteiro Mas eu não lembrava se isso funcionava Eu sei que o pessoal lá do clã fez E tudo mais Então Aquele abraço Valeu Falou E eu fui Pra quem não viu o vídeo Do Do Trollando Vai tá o link aqui na descrição Os cards vão tá aparecendo Então aquele abraço E um beijo E eu fui Trollt